Quantos cantores sertanejos ganharam no Spotify em 2020? Gira, vinheta! Chama! A outra é bonita! Bom, eu sou o Mirbembo. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, se inscreve no canal. Vamos bater 5 mil likes e se inscreve pra gente atingir 800 mil inscritos. Bom, turma, todo final de ano a gente vem aí com os vídeos especiais, melhores, piores do ano, apostas pra 2021, quantos artistas ganharam nas redes sociais e hoje, quanto os artistas ganharam na principal plataforma de áudio da internet, que é o Spotify. Comenta abaixo se você quer algum vídeo específico aí pra esse final de ano. A gente tá de olho. A gente sabe que 100% desse valor que a gente vai falar pra vocês não vai diretamente pro artista. Por quê? Ou ele tem uma gravadora ou ele tem uma distribuidora digital. Bom, turma, vamos falar agora sobre as plataformas digitais, quanto elas pagam. A gente tá falando sobre o Spotify, mas só pra você ver como o Spotify paga mal pros artistas. Vamos começar com a que paga mais, que é a Amazon Music. A Apple Music paga 0,006 centos por view. A Deezer paga 0,005 centos. A Google Play paga 0,005 centos. É muito próximo ali com a Deezer, mas a Deezer ainda passa ali um pouquinho a Google Play. O Spotify paga 0,003 centos por play. Por play. O YouTube Music é a plataforma que paga... Menos. Menos pra todos os artistas, tem que paga 0,002 por view, no caso por play. Então vocês já chegaram à conclusão aqui que pra um artista receber aí um dinheirinho, né, um rendimento dessas plataformas, realmente tem que ter um trabalho bem expressivo pra conseguir receber uma quantidade boa de dinheiro, né? E os valores podem mudar em relação a isso. Por quê? Podem mudar de país para país e planos de assinatura. Dependendo do play vindo de uma conta free, vindo de uma conta premium, vindo de um pacote de assinatura, aquele de família e tudo mais, tudo isso interfere. E também o play, se ele vem de uma playlist ou se ele vem do perfil direto do artista. A gente tem que agradecer ao Bruno de Maio pelas informações. E ao site gringo The Frycourt, que fornece os dados de pagamento das plataformas. Se você quiser se aprofundar no assunto, vamos colocar o site aqui abaixo. E vamos pros artistas, rapaz! Pessoal, então a gente decidiu fazer o top 10 do Brasil, o sertanejo, tá? Então vamos começar com ele, que foi um grande nome, tá aí na workshop. Thierry. Tem gente que vai falar que Thierry não é sertanejo, mas ele está dentro do mundo sertanejo, tá bom? Ele que conseguiu, só de play, gente, 110 milhões e 300 mil plays no Spotify. Então ele tocou em 91 países. E o que rendeu pra ele em dólar foi 437.891 dólares. Então o que a gente tem, mas a gente sabe que pode alternar. Ó, a gente vai usar o dólar com 5 reais, porque nesse ano de 2020 o dólar veio de 4,20 a 5,80. Então vamos usar ele como 5 reais, beleza? Então Thierry ganhou em 2020 com o Spotify o valor aproximado de 2.189.455 reais. Baita de uma grana. Vamos pra outra personalidade aqui no sertanejo, na nona colocação, Gustavo Mioto. Ele é muito forte na internet, Gustavo Mioto, que vem em crescimento absurdo. Em 2020 ele fez 302 milhões e 500 mil plays. Em 2020, em meio de pandemia, ele tocou em 91 países. Acho que vai ser essa média aí, né? De 90 a 92 países. Ele faturou em dólar 1 milhão e 200 mil e 925 dólares. Então 1 milhão e 200 mil dólares aí. O Gustavo Mioto faturou. Convertendo pro real, ele faturou 6 milhões 4 mil 625 reais. Então 6 milhões aí na conta, não do Gustavo Mioto, mas da Gustavo Mioto CNPJ, né? Que aí vai separando ali pro escritório, gravador e tudo mais. Lembrando, Gustavo Mioto é da ONU RPM, acabou de sair da ONU RPM. Normalmente a ONU RPM fatura em 30% do valor do artista. Dependendo do grau do artista ali, do contrato também. E oitavo lugar, gente, ficou a Maiara e Maraíza. Elas com 472 milhões de plays no Spotify e tocaram em 90 países. Elas ganharam em torno de 1 milhão, 873 mil, 840 dólares. Revertendo, ficou 9 milhões, 369 mil e 200 reais. 9 mil aí pro CNPJ da Maiaraíza. Puxa, eu vou cair. Imagina... Fiquei emocionada aqui. Imagina a declaração desses artistas no final do ano. É, imagina o tanto de encosto que eles pagam aí, né, pro governo. Lembrando, esses valores aí em 2020. Então você pega esse valor e divide por 12, aí você vê quanto que ele ganhou no mês. Próximo artista, na sétima colocação, Matheus e Cauã. Eles sempre se destacam demais nas plataformas digitais. Eles vieram com um álbum muito bom, Matheus e Cauã, em 2020. Então é muito interessante ver eles na sétima colocação com 574 milhões e 800 mil plays. Pela madrugada. Eles tocaram em 92 países, é a média ali dos artistas. Eles renderam em dólar 2 milhões 281 mil 956 dólares. Então 2 milhões 281 mil dólares. Convertendo pro real 11 milhões 409 mil 780 reais aí, Matheus e Cauã. Eles que são da Universal Music. É, eles estouraram no TikTok também, né. Isso deu, acho que, uma alavancada também no Spotify. Vai tudo acompanhando junto com o aplicativo do TikTok. Próxima dupla aqui, é sacanagem o destaque que eles tiveram em 2020, o crescimento que eles tiveram em 2020. Porque é muito difícil você ver um grupo surgindo do nada e atingindo a sexta colocação no Brasil. Barões da pisadinha, rapaz. Eles que não são sertanejos, mas é muito interessante colocar eles aqui. Gente, só de plays, eu vou até ler. Eles têm 600 milhões e 500 mil plays no Spotify. Você só no Spotify, tira YouTube, tira Deezer, tira os outros aplicativos. E aí eles tocaram em 92 países também. Que é a média, né. Por que será? Eu fiquei pensando. Por que será? Ah, eu achei que pega a América Latina, pega alguns países como o México, lá em Cancun, o TikTok e tudo mais. Enfim, alguns países da Europa. Bom, de money, né, de dólares, eles conseguiram oferir 2.383.985 dólares. Você tá doido, hein, papai? Divertendo aí, né, eles ganharam 11 milhões, 919 mil, 925 reais. Dividindo por 12 ali, vai dar mais ou menos 1 milhão por mês. Só de Spotify, bebê. Respeita ou não? Não, o YouTube, eles devem ter ganhado não sei quantos milhões. Barões da pisadinha. Bom, turma, o próximo tem o adendo, que é a quinta colocação, que é o Jorge Matheus. Dessa lista, eles foram os únicos que não revelaram quantos plays eles tiveram em 2020. Porém, na classificação que saiu no Spotify, que saiu essa classificação correta, só com os nomes, quem revelou esses números foram os próprios artistas. Como o Jorge Matheus não passou e eles estavam na quinta colocação, a gente colocou uma média entre Barões da Pisadinha e Zeneto Cristiano, que é a próxima, a gente colocou 700 milhões de plays. Então, o Jorge Matheus, em 2020, aproximadamente 700 milhões de plays, tocaram em 90 países, e deu, em dólar, 2.779.000 dólares. Em reais, 13.895.000 reais. 13.895.000 reais para Jorge Matheus, rapaz. Jorge Matheus em baixa, mesmo assim, é legal ver o catálogo deles, da carreira deles, que é sucesso do começo ao fim, as pessoas não enjoam e é muito bom. É, o trabalho do passado influencia até hoje, né, no presente. Bom, gente, agora estamos chegando quase no pódio aí. Em quarto lugar tem eles, Zeneto e Cristiano, eles que fizeram muito sucesso aí na quarentena com as lives e tudo mais, faz alguns lançamentos, eles que bateram aí de plays 882.900.000 plays aí no Spotify, gente. Eles que tocaram também em 91 países. Em dólares, Eleto e Cristiano conseguiram oferir 3.505.113 dólares. Certo, tá bom, amores. Quem reais, bebê? 17.525.565 reais. Já dá para comprar o leite das crianças. Certo, mais ou menos 1.500.000 ali por mês. Só do Spotify. Lógico, ali vai um pouquinho para o banner da workshop, vai um pouquinho para o som livre. O som livre acabou agora, mas vai para o som livre, porque, né, estava... O som livre vai ter agora. Mas, enfim, deve aí para o bolso dos meninos ali uns 300 mil ali, só do Spotify, bebê. Diz que a gente nem foi atrás para saber quanto que os artistas ganharam de patrocínio nas lives. Exatamente. Que também foi uma coisa bonita de se ver, né, uma coisa grande. O próximo é ele, bebê. Aí, bebê, Gustavo Lima, ele que é... Todo mundo é apaixonado pelo Gustavo, inclusive eu, tatuagem é ele que... Ai, ninguém sabia, novidade. Bom, Gustavo Lima ficou em terceiro lugar. É legal dizer isso, porque sempre ele está em primeiro ou segundo ali. Primeiro não, sempre em primeiro está a rainha. Mas, Gustavo Lima está em terceiro lugar. Ele fez 899 milhões e 100 mil plays. Quase igual ali, Zé Neto Cristiano. É legal se destacar, Zé Neto Cristiano. O Gustavo tocou em 92 países. O Gustavo rendeu 3 milhões 569 mil 427 dólares. Em reais, o bebê colocou no bolso ali. O bebê. 17 milhões 847 mil reais. 17 milhões 847 mil reais. Ai, Gustavo Lima, me ajuda. Manda um dinheirinho lá pra casa que eu estou precisando. Vamos lá, gente. O top 2 agora. Eles que foram, assim, um estouro em 2020. A dupla, assim, que custou muitos corações. Já tinha conquistado antes, mas esse ano não teve pra ninguém. Eles falaram esse ano, não. Ó, eu vou te mostrar o que é Henrique e Juliano. É, gente. Ele já revelou. Henrique e Juliano, né? Eles aí com vários hits estourados em 2020. Ah, a música do Ana Dênis, né? Que é a Liberdade Provisória. Eles conseguiram 973 milhões e 700 mil plays no Spotify. Quase um bilhão, gente. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Quase um bilhão de plays no Spotify. Eles tocaram em 92 países. Conseguiram em dólar 3.865.589. E conseguiram em reais 19.327.945 reais. Você tá doido. Tem que respeitar Henrique e Juliano. Só de Spotify eles conseguem fazer mais uns 20 DVDs lá que eles fizeram lá em São Paulo ali com aquela estrutura. Ainda conseguem comprar uma casa pra gente. Agora vamos pra líder Marília Mendonça. Pelo segundo ano consecutivo. Ano passado também ela foi a mais escutada do Brasil de todos os ritmos. Marília Mendonça. Ela que teve um bilhão de plays. Tem que respeitar. Te vejo em todos os cantos. De Marília Mendonça. Ela tocou em 92 países. Bom, turma, em dólares a Marília Mendonça. Ela ganhou 3.970.000. Agora, em reais, rapaz, a rainha. Marília reembolsou 19.850.000 reais. Então, quase 20 milhões de reais só de Spotify. Lembrando, ela não coloca tudo isso no bolso porque ela tem a som livre, tem o escritório e tudo mais. Os sócios e tudo mais. Mas a Marília, não tenho dúvidas que ela vai ganhar. Ela ganha, né? Um valor excelente em cima disso. E lembrando, isso é só de Spotify. E aí, turma, o que vocês acharam? Comenta abaixo. Você acha que é muito? Você acha que é pouco? Imagina esse valor, falaram que em 2021 vai subir um pouquinho o valor do Play. Isso é muito interessante. Valoriza a arte, valoriza o esforço dos artistas. Por isso que é muito massa você apoiar o seu amigo cantor aí. Quem sabe ele vire um Gustavo Mioto da vida. Exatamente. Um balão da pisadinha. Mas não adianta apoiar só quando ele virar. Tem que apoiar na trajetória, ali no caminho, no mato. Então é isso, turma. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, comenta aí abaixo. E também coloca o assunto aí que você quer aqui de final de ano. Beleza? Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos. Chava, bebê.